Há o que haver aeroporto de Beja, IP8 entre Sines e o aeroporto de Beja. Isto são as infraestruturas fundamentais, um triângulo de desenvolvimento para puxar pelo Alentejo. É por isso que nós estamos também nesta campanha com alegria e com vontade e com mobilização, porque sentimos a autoridade moral de quem quer pedir um voto de confiança no Partido Socialista, que nunca virou a cara ao Alentejo. Mas quero também dizer-vos que estas eleições ao nível nacional são eleições decisivas. Estas eleições ao nível nacional são eleições em que as escolhas que vamos fazer são muito importantes para o futuro. Desta vez é sério, desta vez ninguém pode ficar em casa, porque o que está em causa é apenas isto. Ou nós queremos combater a crise internacional, preservando o nosso Estado Social, o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública e a Segurança Social Pública, ou então, como a direita quer, aproveitar a desculpa da crise para pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública Portuguesa e a Segurança Social Pública. Nós, Partido Socialista, não somos pelo igualitarismo. Nós não somos pessoas que defendamos que todos devemos ser iguais em tudo. Não. Nós gostamos da diferença. Nós gostamos da diversidade. Mas há algumas coisas em que nós lutamos pela igualdade. E uma dessas coisas é esta. O Partido Socialista sempre lutou pela igualdade no acesso aos cuidados de saúde. O Partido Socialista sempre se bateu para que houvesse igualdade no combate ao sofrimento. Portanto, afinal de contas, isso é que faz de nós uma boa sociedade, um bom país. Nós todos temos essa ambição, a que apesar das nossas diferenças, todos sejamos iguais quando se trata de aceder aos melhores cuidados de saúde. Pois eu quero dizer-vos o seguinte. Só há uma forma de garantir que é essa igualdade no acesso aos cuidados de saúde. E essa forma é o Serviço Nacional de Saúde, tendencialmente gratuito, geral e universal. O PSD apresentou um projeto de revisão constitucional em que retirava da Constituição este princípio que o SNS deve ser tendencialmente gratuito. Ora, isso significa pôr em causa um consenso que tínhamos entre todos. É de que o SNS devia ser pago em função dos nossos impostos, em função da riqueza de cada um, mas os serviços deviam ser prestados em função da necessidade. Este é o princípio da equidade. Pagar em função daquilo que se tem, receber em função da necessidade que se tem. Este é o princípio da equidade do SNS. Ao pretender pôr em causa o princípio tendencialmente gratuito e ao pretender pôr em causa o princípio público do SNS, o PSD está a abrir a porta aos privados e está a abrir a porta para que na nossa sociedade haja quem tenha acesso a bons cuidados de saúde enquanto o SNS servirá apenas para os povos. Nós não queremos isso e é por isso também que esta escolha vai estar de cima da mesa no próximo dia 5 de junho. E, por outro lado, nós orgulhamos-nos de tudo o que fizemos no SNS. Olhem à vossa volta aqui no Alentejo. Quantas unidades de saúde familiar é que há que dão hoje melhores e mais médicos de saúde às pessoas? Quantas unidades de cuidados continuados que tratam melhor dos nossos idosos e respondem a uma grande necessidade social que havia antes de 2005 e que só nós, no Governo, é que decidimos construir essa valência do SNS. Olhem à vossa volta. O SNS melhorou, evoluiu. Mas nós lutamos pelo SNS ao serviço de todos os portugueses. Porque é assim que se constrói uma saúde para todos. E olhem à vossa volta na escola pública portuguesa. Nós investimos nos antigos liceus, requalificámos. Nós investimos na escola primária, que tem hoje computadores, inglês, estudo acompanhado. Todas elas funcionam até às 5h30 da tarde. E foi com isso que nós reduzimos o abandono escolar precoce, que melhorámos a educação no nosso país. Porque a educação pública é verdadeiramente o instrumento para a igualdade de oportunidades no acesso à educação. É por isso que nós queremos defender a escola pública e rejeitamos a aventura daqueles que querem abrir a escola pública à gestão dos privados. O país precisa de segurança. O país não precisa de aventuras estovadas. O país precisa de soluções realistas. O país precisa de soluções que permitam obter bons resultados. O que o país precisa é de soluções prudentes. O que o país não precisa são os radicalismos ideológicos daqueles que, por um lado, têm soluções que já não se viam, nem se escreviam há mais de 30 anos e querem deixar tudo na mesma. Mas há agora um outro radicalismo ideológico à nossa direita, daqueles que querem aproveitar o momento, depois de terem aberto uma crise política apenas com a ambição de poder, para abrir a porta ao projeto mais radical que a direita apresentou. Atacam tudo, dizem mal de tudo. E agora nem sequer escapou o programa Novas Oportunidades. Nós criámos esse programa para responder a um dos mais sérios desafios do país. A nossa mão de obra, em 2001, tinha menos de um quarto de pessoas com mais do 12º ano. Isso colocava o nosso país, no fundo, na comparação internacional. Uma economia forte, de sucesso, precisa que a sua mão de obra tenha mais qualificações. As Novas Oportunidades foi um programa sério, de resposta a um dos mais sérios problemas que o país tem, por forma a dar uma nova oportunidade. Há aqueles que não a tiveram no passado, ou então há aqueles que, tendo-a, não a aproveitaram. É isto que compete ao Estado, dar novas oportunidades às pessoas. E nós precisamos dizer àquelas pessoas que estão empregadas, àquelas pessoas que estão já no mercado de trabalho e que saíram mais cedo do que deviam da escola, ou então nunca estudaram porque nunca tiveram essa oportunidade, que têm que se qualificar melhor, que têm que estudar mais. E quando lançámos o programa, mais de um milhão de portugueses, decidiu estudar mais, progredir, subir na vida. Este foi, sem dúvida, o maior movimento de esperança de um país que decidiu apostar no conhecimento, no saber, porque será isso que fará o nosso sucesso. E essas pessoas que se inscreveram, mostrando coragem, a coragem de reconhecer, perante os outros, que não se sabia o suficiente e que é preciso estudar mais, mas revelaram também um grande esforço, porque essas pessoas que querem subir na vida, que querem saber mais, que querem ter melhores qualificações, são um exemplo para o país, que devem ser valorizadas. E eu quero dizer a todos esses que obtiveram uma certificação, através do programa Novas Oportunidades, apenas isto. Eu tenho orgulho no trabalho dessas pessoas. Tenho muito orgulho no trabalho dessas pessoas. E quando um líder político, como o líder do PSD, decidiu atacar essas pessoas, dizendo que o programa Novas Oportunidades eram certificados, atribuídos à ignorância, eu quero dizer-lhe o seguinte, é que esse líder não sabe do que está a falar. Já vale tudo. Já vale tudo. Isto é política de terra queimada. Qualquer coisa que o Governo faz, certamente foi mal feito, é criticável, deve ser destruído. Certamente, tudo o que o Governo intentou para melhorar a vida dos portugueses, certamente foi mal feito. Mas a esses que tudo criticam, a esses que têm uma política de terra queimada e não hesitam em insultar os portugueses apenas para atacar o Governo, eu desejo fazer a seguinte pergunta. Afinal de contas, ao longo da vida política dessas pessoas, o que é que já fizeram para melhorar a vida dos portugueses? Porque quem critica tem que ter a autoridade moral, ter feito melhor do que agora se fez. É sempre possível melhorar, ir mais além. O que é absolutamente inadmissível é depois de um milhão de portugueses terem decidido que queriam voltar a estudar, alguém os insulte dizendo que eles não merecem essa oportunidade. porque isso é puro preconceito social. O que eles querem é que essas oportunidades sejam só para os ricos e não existam para aqueles que têm maiores dificuldades económicas. como já viram, prezados amigos e camaradas, desta vez é sério. Esta escolha é muito importante para o futuro. E é por isso que fico muito satisfeito por ver aqui embeja tanta gente e para afirmar perante vós que é que está o Partido Socialista, o Partido do Povo que vai lutar com entusiasmo, com alegria pela vitória nestas eleições. Viva o Partido Socialista! Viva o Partido Socialista! Viva o PS! Viva Portugal! Viva Portugal!